Há caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Salomão foi o autor dos provérbios bíblicos. Ele realmente sabia o preço que se paga por seguir caminhos, que aos olhos humanos, são bons. O filho de Davi sofreu muito por escolhas mal feitas. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de prever o futuro. Portanto, muitos dirão, vou seguir este caminho, pois aparentemente é bom e como preciso escolher uma estrada para a minha vida. É nessa direção que irei. E se tiver consequências ruins eu é que vou pagar por elas. E esse é exatamente o problema. Deus não quer que soframos. Por isso, ele mesmo, na sua palavra, nos orienta e nos ensina que existem maneiras de saber sempre o melhor caminho a seguir. Conversei com um jovem que enveredou para o caminho dos vícios. No começo era muito prazeroso e parecia que estava tudo sobre seu controle. Porém, tempos depois, o caminho escolhido trouxe outras escolhas mal feitas e o fim foi um casamento terminado. Filhos criados sem um pai, e ele internado numa clínica. As consequências foram terríveis. Escolhas precisam ser feitas sempre. Mas devemos pedir a Deus sabedoria e aprender com os nossos erros e com os erros dos outros e assim fazer sempre uma escolha sábia. A escolha na orientação de Deus sempre trará consequências muito positivas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro e sabe que, por causa das escolhas dos seres humanos, o sofrimento lhes advém. Então fale com Deus e deixe que ele mostre na sua palavra e fale a sua mente. E permita que você faça lindas escolhas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Ministério Esporte e Missões Levando o Evangelho aos quatro cantos da Terra